Você sabe que esse processo de extremismos políticos, eles são cíclicos na história humana, né? Às vezes acontece no ciclo de cada 90 anos. Em 1939, na Alemanha, agora aqui. A diferença é que lá nós não tínhamos quase nenhuma instituição naquela época. Nós as temos hoje, ainda que imperfeitas e que seguram o contrabalanceamento de um processo democrático. E nesse processo, vamos colocar aqui mais o que a gente falou um pouquinho sobre essa parentalidade distraída, que não cumpre o seu papel, e crianças e jovens em busca de uma autoridade. Então, elas identificam uma figura de paternidade, ainda que não seja, que nem seja objetivo e de liderança. Então, no vácuo de liderança, quem entende esse vácuo e se propaga como sendo essa liderança, e usa hoje de uma coisa que Goebbels nem imaginou como seria poderosa, que são as redes sociais e os algoritmos que ficam tensionando você para ver somente um conteúdo que reforça seu verso cognitivo, né? Ou seja, eu só vou ver quem concorda comigo a ponto de duvidar que tem pessoas que pensem diferente, e se elas precisam ser canceladas, destruídas ou até mortas. É o que a gente está vendo hoje. E a grande questão todinha é que o grande motivo sempre, no fundo, nem é ideológico, nem pautas morais, é econômico. Nós estamos vendo mais um período de superacumulação de capital. A Apple valia, há alguns anos, um trilhão, hoje vale quatro trilhões. A Microsoft também. É muito dinheiro, cada vez mais na mão de poucos. A classe média no mundo inteiro perdendo capacidade. E é tão complexo explicar isso aqui em detalhes para as pessoas, que é mais fácil dizer que a culpa é da esquerda, a culpa é da direita, a culpa é do imigrante, a culpa é, é muito mais fácil, como Hitler fez, encontrar inimigos. Ou o conceito de Lab's Round, espaço vital, que havia lá neles. Depois o Nicomum, que é o judeu, porque eram pessoas que ainda hoje são pessoas que, até por sua própria história de ter que se reinventar, conseguem resultados de ser bem sucedidos. Porque meio que está num DNA de um povo sempre em diáspora e sempre em busca de uma terra. É fácil encontrar esse inimigo, é fácil você criar alguém para você jogar suas frustrações, dizer que eu não tenho emprego porque você está tomando meu emprego, ou porque você está destruindo a família tradicional, o vice-versa, aí vai o pessoal da esquerda e aí também... No fundo, os extremos são doentes e patológicos. Certo. A verdade é essa. Eles, na verdade, são minoritários, mas eles são muito bons em pautar o discurso das narrativas nas redes sociais. Tem muita gente que só quer pagar os boletos e levar o filho para o colégio e dormir em paz. Mas e aí, como é que o pai hoje evita, então, que o filho que está o tempo todo vidrado na internet, ele evite os extremos? E não é só isso. Os pais estão trabalhando cada vez mais. Em busca de padrão de vida, estão se perdendo padrões de vivência, de família. Bom, isso. Às vezes é preciso dar um passo atrás no que você pode comprar para que você não perca o seu maior patrimônio. Para que você não venda a alma do seu filho. E eu acho que tem que ficar claro para todo mundo, não é uma demonização de querer melhorar de vida, não, tá, gente? Vamos fazer esse disclaimer aqui. É importante. Porque, assim, todo mundo quer melhorar de vida. Mas não a custa. Mas não a custa de quê, né? Do desenvolvimento social do seu filho, não pode. É, do desenvolvimento social, do aprimoramento, da construção. E olha, tem muito pai e mãe que estão em casa só para custar, né? Claro, nossa. Tem um filho porque tem que ter. Eu acho que, quando começou o meme enquanto conceito, ele começou ainda nos e-mails. A gente recebeu um e-mail com alguma coisa, né? E um dos primeiros memes que eu recebi, para mim, foi profético. Que é antigo isso, né? A gente recebia por e-mail. Era assim, ado, ado, ado. Cada um no seu quadrado. É verdade. É a série, né? Black Mirror. Aham. Cada um no seu quadrado, isolado do contexto, se desenraizando enquanto conectividade humana, perdendo o pertencimento e ficando vulneráveis a hostes de ideias prontas para solucionar problemas complexos. Seja na política, seja em cursinhos de final de semana de promessa de mudança de vida. O que você imaginar? Ou seja, diante de não ter adulto na sala, meus pais não são sensadores na sala, alguém vai ocupar esse lugar, porque não existe vaca de poder. Certo. Nem na política, nem na família. Perfeito. Então, a dica prática para evitar que seu filho caia em extremismo é esse tema em casa. Assuma o seu lugar de pai e de mãe. Seja o adulto na sala, seja a pessoa responsável. Converse, dialogue, traduza as emoções. Dê sentimento e pertencimento. Porque uma das coisas que fazem com que a gente esteja tendo uma epidemia de suicídio hoje é porque quando você olha para o lado, para o outro, parece que não tem ninguém, não vai fazer falta. Então, qualquer dor, uma árvore sem raiz, qualquer ventania é uma tsunami. A criança ou adolescente, ele pede autoridade. Muito, o tempo todo. Ele quer ver essa figura de autoridade. Pede. E por isso que desafia, né? Não é necessariamente parceirão, não é necessariamente... Nossa, vai parecer até babação de ovo, mas isso é uma coisa que minha mãe sempre falou também. Não sou sua amiga. Exato. Minha mãe e meu pai, a gente não é seu amigo. Não somos sua mãe. E outra coisa, gente, amigo, você tem um bocado. É isso. Como é que você abre mão de uma função única, exclusiva e irrepetível, pai e mãe... Para ser brother. Para ser brother, cara. Que você... Ah, não fale mais com você, você não é mais minha amiga. A gente estava conversando antes de você chegar lá embaixo. Justamente, criou-se, né? Pelo menos nessas novas gerações de pais, um medo de que aquela frase que a gente ouviu muito quando era pequeno, traumatize a criança, que é... Por que eu sou seu pai? Por que eu não posso fazer? Por que eu sou seu pai e eu estou mandando? Não tem discussão, né? Não tem. E aí você tem medo de se tornar autoritário ao responder isso, mas quando você sai dessa postura, você deixa que outros autoritários tomem conta da educação do seu filho. Tem que ter uma frase que minha mãe odiava escutar, né? Porque ela era... Depois da separação, ela teve que... É muito natural, a mulher vira dois, né? Sim. Uma cresce. Sim. Para dar conta dessa falta. E foi o que ela fez. E aí ela fazia e todo mundo... Você é muito dura com esses meninos. Tem uma novela chamada Rainha da Sucata, né? E tem a Dona Armênia. Nossa! Minha mãe era chamada Dona Armênia. Você é uma Dona Armênia! Você é muito repressora! E aí minha mãe fazia... Eu que sei os filhos que eu tenho, eu sei o que tenho que fazer. E aí depois que tudo funcionou... Depois que tudo funcionou com os filhos de Dona Adelma, ela escutava uma frase que ela odiava. Ô, Adelma, você teve tanta sorte com seus filhos. Ela revirava os olhos e disse, sorte? Que sorte! Deu trabalho demais essas pestes! Deu trabalho!